Depois do vídeo de diagnóstico no veículo, vamos conhecer uma importante peça, a bomba de alta pressão, que possui gerações com algumas evoluções. Vamos ver. Bomba de alta pressão, primeira geração, com válvula reguladora integrada para a pressão de combustível. Temos, nesta primeira geração, o local de alimentação de combustível, o curso, válvula de admissão, amortecedor de pressão, a descarga no retorno e a própria válvula reguladora de pressão de combustível. Observem que o acionamento é mecânico, ou seja, feito pelo comando de válvulas de escapamento. Temos evolução, isso mesmo, a segunda geração, agora com válvula reguladora já integrada para a pressão de combustível. Temos uma mudança no formato e válvulas de admissão e de escape neste modelo. Temos o controle efetuado pela válvula reguladora de pressão de combustível, com corrente, efetuado pela unidade de controle do motor. E, neste slide, as três fases. Curso aspirante, está aspirando o combustível para dentro da bomba. Descarga no retorno, ou seja, o que não vai ser utilizado já retorna. E o curso impelente, aquele que vai ser realmente utilizado depois do controle da válvula reguladora. Temos ainda a terceira geração desta bomba de alta pressão, onde temos a alimentação sem excitação. Então, as fases de descarga no retorno e curso impelente, só que agora é utilizado um amortecedor de pressão. Sempre lembrando, a bomba de alta pressão tem um comando mecânico, um acionamento do comando de válvulas de escape. De acordo com a rotação do motor, teremos essa variação. Mas, a válvula reguladora é controlada pela unidade do motor, para que a pressão de trabalho, que chega a 40, 39, 40 umbar de pressão, possa ser o ideal, o exato para aquele momento. Mesmo porque a injeção eletrônica direta, ela é estratificada. Ou seja, poderemos ter injeção na admissão e até na fase de compressão do motor. Temos mais controles efetuados neste gerenciamento no motor 2.0 da Tiguan. Mesmo porque temos um motor turbo. Então, temos um gerenciamento do turbo compressor. Vamos ver. Gestão de recirculação. Temos aqui, junto do turbo, um atuador pneumático. A eletroválvula para a limitação da pressão de sobrealimentação do turbo. Válvula de recirculação de ar para o turbo compressor. E dessa forma, temos o quê? Um atuador, como se fosse uma espécie de motor de passo, para controlar a recirculação do ar nas desacelerações. E dessa forma, teremos o quê? Um melhor funcionamento, um melhor comportamento do turbo, principalmente nas desacelerações. E não é só isso. A tecnologia aplicada não é só também no turbo ou na injeção direta de combustível. Temos algumas variáveis. Isso mesmo. Vamos ver. Variador celular de aletas. Temos o quê? Controlado pela unidade do motor, uma válvula hidráulica, um pino de bloqueio, para termos a variação do comando de válvulas. Sim, a variação do comando de válvulas. Para adiantar a abertura das válvulas, é o chamado variador de comando de válvulas, o que favorece o torque em baixa e em alta rotação também. Toda essa tecnologia aplicada é gerenciada pela unidade de controle do motor, que tem um atuador para avisar o usuário, o dono do veículo, quando temos anomalias. Vamos ver. Temos a 1.000, a luz indicadora de falhas, no painel de instrumentos, o já conhecido motorzinho, né, em formato aqui e na cor amarela, que vai indicar mau funcionamento do sistema. Dessa forma, temos um aviso quando tem falhas e o registro que pode ser analisado através do equipamento de diagnóstico. E assim, falando sobre a lâmpada de anomalia, finalizamos mais um treinamento no seu TV Notícias da Oficina Volkswagen. Ficando aqui, o agradecimento a todos os concessionários que abriram suas portas para receber seus clientes, os reparadores, nesses quatro treinamentos de 2015. Um grande abraço a todos e até o próximo ano com mais conteúdo técnico de qualidade no seu TV Notícias da Oficina Volkswagen. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Quero agradecer a presença de todos vocês neste ano de 2015 e dizer que em 2016 estaremos juntos. Um forte abraço, até uma próxima.